Aloha! Validando aqui mais um projeto de Big Fish. O cliente acabou de comprar pelo site e eu já entrei em contato com ele. Validei peso e darra de altura e adequei o volume e o tamanho ideal para ele. Quer saber um pouco mais? É só clicar no link desse vídeo.